A gente procura aproximar o máximo da natureza para que os animais se sintam bem à vontade, mesmo com a presença dos visitantes que só vão contemplar os animais. Nós temos aqui uma média mais ou menos de umas 20 espécies diferentes. E divididas em quantos espaços? É, nós temos o espaço dos mamíferos, temos o espaço das aves e o espaço dos répteis. O passeio é feito com o carro do visitante ou com o carro que há aqui para aluguel? Isso, nós temos ou o seu próprio veículo ou as nossas vans que ficam nesse local aqui, em que o motorista é um monitor e ele vai explicando o trajeto todinho dos animais durante o passeio. Mas a interação é feita com essa ração, né? Isso, isso aqui nós temos na nossa bilheteria uma venda com uma caixinha de ração e alimentar vários animais no trajeto. Vamos começar o passeio, vamos lá? Bora! Bora! Aqui a gente já está entrando no território dos pavões. E a mata fechada mesmo, né? E a preservação nossa é muito forte aqui, porque para deixar bem fechadinha mesmo, ter a conservação máxima que puder. A gente abriu a porta porque estamos gravando e assim você consegue ver melhor, mas no passeio é proibido abrir a porta do veículo. Só na janela. Só na janela. E há sempre uma placa identificando quando você pode ou quando você não pode alimentar os animais. Olha! Ai, que legal! Que máximo! Olha só quem eu vou alimentar. Um avestruz. Olha o tamanho. Gente, mas é muito grande? E aí, meu amigo bicho. Opa! Beleza? Na boca é melhor. Jura? Gente, eu nunca imaginei que eu fosse alimentar um avestruz. Queria ser um urso do meio o dia inteiro. Queria ser macaco pulando bem ligeiro. Olha! Vou entrevistar você, macaquinho. Ah, tá. Olha pra câmera ali, dá um sorriso. Olha pra câmera. O seu Zé é o responsável pelos macacos. Estão muito, muito curiosos. Sobem no carro, sobem no teste do carro. O visitante é orientado a não alimentar. Mas a criançada chega, mostra assim pelo vidro, aí... E aí fica você lá tentando driblar os macacos. É. Esse é o território dos bambis. Eles andam bem unidos, né? Bem unidos. Esses animais são super dóceis. Você que visita o safário, você pode abrir o vidro com a mão pra fora e colocar a ração. Eles vêm comer na mão. E aqui é o recinto do hipopótamo. Você vê que é só uma pequena cerca elétrica que separa o hipopótamo do público. É uma forma de manejo que a gente tem. Tem um fosso aqui do lado, se vocês podem reparar. E como todo mundo fica dentro do carro, é um manejo que a gente tem com segurança. Logo aqui, ó, pertinho, já estão os camelos. E esse é um recinto que a gente pode alimentar o animal. Isso, dentro do carro. Tem nome esses camelos? Aquela ali é chamada Yasmin. Yasmin? Muito bem, muito bem. Pega, tem cenoura. Yasmin? Yasmin? Hoje a Yasmin está de regime. Me ignorou bem, hein? Pois é. Hoje na floresta, o que é que tem? Vai. Vai rolar a floresta. Olha só aquela placa ali, ó. Não abram os vidros, os macacos podem morder. Que coisa linda. Olha só. Esse é o recinto das lhamas e estamos com o neném na família aqui, o catito. Quanto tempo tem? Tem dois meses. Dois meses. Ele já está ficando solto aqui para se acostumar a ficar próximo aos carros. E esse é o recinto da Tainá, que é uma fêmea. Esse é um animal muito aguardado no passeio, né? Muito, muito. O pessoal é muito fotografado, é muito procurado. É um animal realmente que desperta um interesse muito grande, que vocês podem observar. Quantos quilos pesa um animal como esse? Esse daqui deve estar em média de 150 a 180 quilos. Ah, é levinho. Ah, é levinho. Ah, é levinho. Não táoooo. Ah.